O Boa A bola, o Fluminense, Ganso, deu o passe de calcanhar, bateu o Cano Começar com o Nino Abre o jogo na ponta, Samuel Xavier O Pacheco vai pra cima dele, agora chega o Richard Bela, bola pro Cano, saiu o goleirão, o toque pra trás, o chute GOOOOOOOL Ficou com o L Mandou a bola pro Cano, domina o Cano, faz a finta, bateu Do goleiro Vanderlei, Cano No meio de dois jogadores do São Paulo, fica com a balucano, faz a inversão Lindo calcanhar do Ganso Linda bola, Cris Silva Contra-ataque pode ser filigoso, ótima enfiada do Cano pro Cris Golpeu, o taso largo, para que Eu vou ir buscar Cano, o autor do único gol do partido, ganou o guinear Argentino, quanta categoria de Cano para Bacarla tirou para Torres, para mim está adelantado Para Torres, está adelantado Especiais Muito legal Levantamento pra área, pro Cano de cabeça É um jogador que utiliza muito mais da potência do que da técnica Cano, dominou, devolução pro Arias na cara do GOOOOOOOL É assim que o Internacional conseguiu construir Essa vitória no final de semana Sem dar campo pro Fluminense Bola pro Cano, ele ajeita Faz o drible, traz pra direita Chuta, bola Marcação vai pra cima Ele mandou pra área Cabeça do Luiz Henrique, pôr o bigode pro Cano, bateu, que golaço Levanta a cabeça o Manuel, dispara inversão Samuel, rolou a área Passou, que lindo lance, vai pintar o Nonato, que golaço A área, uma O Matheus recebeu, evita a saída, dá pra fazer o cruzamento Cruzamento, a bola pro Cano, ele girou, pé na direita, pro área Quem não quer nada, mas não é verdade, quer tudo, hein Aí levantamento pra ele Grande fita do Matheus Martins, tentou fazer o Cruzamento, a bola tocou no Felipe Azevedo, ele cruzou de novo, Cano de cabeça, pegou já Hugo Souza Já batido, e o escanteio chega Olha o levantamento, o toque Cano de cabeça, 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 cano de cabeça